Por tudo que demonstrou como deputado estadual na defesa da educação, da ciência e da tecnologia na Assembleia Legislativa, eu não tenho dúvida de que eleito prefeito, o Carlinho Moura será um grande parceiro nosso para nós podermos levar ensino profissionalizante, levar ensino tecnológico, ensino técnico, ensino de qualidade para a população de contagem. É muito importante que nós tenhamos programas em parceria com a Prefeitura para poder levar a essa cidade, que é uma das mais importantes de Minas Gerais, o acesso ao ensino superior, ao ensino profissionalizante. E é por isso que nós estamos ao lado do Carlinho Moura, porque sabemos que ele representa uma oportunidade para a contagem, colocar a sociedade do seu conhecimento dentro da sua casa, levando realmente oportunidades de cidadania para toda a juventude, para todo trabalhador de contagem. Estamos com o Carlinho porque sabemos que ele tem compromisso com a educação, com a ciência e com a tecnologia. E essa é realmente uma área estratégica para a construção da cidadania no nosso país. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.